Música Torcida Fiana, aqui é o Julio Cera, capitão da Ferroviária. Queria pedir a todos aí que compareçam no sábado, no jogo importante. Todo o grupo vai estar junto com a gente. Esperamos que vocês compareçam também e nos ajudem até o final, que com certeza o resultado vai vir. Música Música